Eu sou o pastor João Carlos e neste quadro do Em Família eu gostaria de falar sobre casamento entre quatro paredes. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10 do verso 6 a 9 Porém desde o princípio Deus os fez homem e mulher, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á sua mulher e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separe o homem. A vida conjugal de um casal acontece quando eles estão dentro da sua intimidade familiar, dentro das quatro paredes do seu quarto. A vida conjugal de um casal acontece quando eles estão dentro da sua intimidade familiar, dentro da sua casa, na intimidade do seu quarto, onde eles mostram realmente quem eles são como homem e como mulher. Vamos analisar o texto bíblico aplicando essas quatro paredes a quatro aspectos do casamento ou do relacionamento conjugal. A primeira parede que nós podemos apresentar é a parede da porta, que podemos colocar como a bênção familiar. Marcos capítulo 10, no verso 7, diz assim Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. A parede onde fica a porta de entrada do quarto é a primeira a ser visualizada quando nós entramos no quarto. E é por essa porta que nós podemos ver a bênção familiar sendo apresentada ou derramada sobre a vida do casal. O casamento em si, no Antigo Testamento, era uma cerimônia muito familiar. Os pais dos noivos se reuniam e durante sete dias eles celebravam esta união como família. E havia uma tenda no oficial que era colocada ali de uma maneira bem central em todo o aspecto da comemoração. E num determinado momento os noivos entravam, após receber a oração, a bênção dos pais, os noivos entravam naquela tenda e ali estaria consumando o seu casamento. Então o casamento em si sempre teve esse aspecto da primeira porta, vamos dizer assim, a bênção familiar como algo muito forte no relacionamento do casal, no relacionamento familiar. A segunda parede a qual nós gostaríamos de mencionar neste quarto é a parede da janela, que fala-nos da bênção social. Marcos capítulo 10 mesmo, ali no verso 7, diz assim Unir-se-á a sua mulher. Fala da sequência deste relacionamento sendo apresentado à sociedade. A parede onde fica a janela nós podemos comparar com a vida social do casal, porque pela janela nós podemos contemplar tudo aquilo que está ocorrendo lá fora e também contemplarmos toda a comunidade a qual nos cercam. Também dentro do relacionamento conjugal nós vemos a parte civil como uma coisa de suma importância em todo, o aspecto de formalização do casamento. A certidão civil ou o casamento civil é uma maneira a qual nós nos apresentamos diante da sociedade e nós estamos legalizando todo o nosso relacionamento conjugal. Nós mostramos à sociedade que nós estamos casados. E é muito interessante isso. Nós temos na igreja em si o local onde Deus abençoa e nós temos na parte civil onde o Estado pode legalizar toda a situação do casamento. A certidão do casamento também é algo importante, porque nós vemos ela como uma cortina sobre essa janela para impedir as infiltrações indesejadas que venham sobre o relacionamento do casal. A convivência social também é de suma importância, mas o casal deve em si escolher bem as pessoas as quais ele vai estar trazendo para o seu âmbito familiar, trazendo para o seu relacionamento familiar e saber fechar essa janela quando necessário ou abri-la também quando necessário. A terceira parede que eu gostaria de mostrar ou exemplificar é a parede que nos mostra a cama onde nós encostamos ali a cabeceira da cama do casal. Fala-nos da intimidade, fala do relacionamento sexual, fala do momento íntimo do casal. A vida sexual dentro do relacionamento conjugal é uma bênção dada por Deus. E muitas vezes as pessoas tinham esse conceito errôneo de que o pecado que entrou lá em Adão e Eva foi o sexo. De maneira nenhuma, isso é mentira, porque o próprio Deus lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, ele diz assim, crescei-vos e multiplicai-vos. Deus estava falando de relacionamento sexual, Deus estava falando do ato procreativo, do ato de prazer a qual ele estava oferecendo ao homem para que pudesse ser um selo dentro desse relacionamento entre um homem e uma mulher, o relacionamento conjugal dentro do casamento. Por isso é de suma importância também colocar um limite dentro desse aspecto, desse local de intimidade do casal em si. E é interessante porque muitas coisas vêm de uma maneira tão sorrateira, trazendo lembranças do passado ou coisas do presente, tentando interferir dentro deste relacionamento. Mas a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então é de suma importância nós estabelecemos dentro deste relacionamento conjugal este algo novo que vem da parte de Deus, não deixando que nada do passado venha interferir, não deixando que nada, até mesmo do presente, venha tentar corroer este momento tão íntimo, tão prazeroso, a qual Deus concede ao casal. Esta faz parte da terceira parede dentro deste quarto do relacionamento conjugal. Mas eu gostaria de falar de uma quarta parede, de uma quarta parede que não é a parede da porta de entrada, não é a parede da janela, não é a parede onde encostamos ali a nossa cabeceira da nossa cama, mas fala da parede, do canto ou do local onde nós colocamos ali talvez um armário ou colocamos ali as coisas particulares que são nossas. Então naquele local nós vamos guardar preciosidades, coisas íntimas, coisas preciosas nossas, onde nós fechamos naquele armário e nós não abrimos a todas as pessoas. Mas é interessante o que a palavra Deus diz em Mateus capítulo 6, no verso 6. Entra no teu quarto, fala com teu pai secreto e ele vai te ouvir. Essa parede, dessa parede do canto lá, do local da intimidade, da espiritualidade, da oração, fala-nos deste momento espiritual que é de suma importância no relacionamento conjugal também. Então eu gostaria que você tivesse isso diante do Senhor. Eu gostaria que você buscasse dentro do teu relacionamento conjugal essas bênçãos que vêm da parte de Deus de uma maneira muito especial. A bênção familiar, a bênção social, que é a legalização também social do teu casamento, a bênção sexual, da intimidade, do relacionamento que Deus concede e a bênção espiritual. Porque a palavra de Deus diz assim, portanto, o que Deus uniu não separe o homem. Deus está dentro do casamento. Deus está dentro do relacionamento conjugal para abençoar de uma maneira tremenda. Então eu gostaria de perguntar a você, como anda o teu relacionamento dentro das quatro paredes? Como anda o teu relacionamento conjugal dentro das quatro paredes do teu casamento? Que Deus te abençoe grandemente. Esse é o meu desejo para você, para você como família, para o teu casamento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de te convidar a sair das quatro paredes do teu relacionamento. Que você possa curtir este vídeo, que você possa comentar, que você possa compartilhar com outras pessoas. Eu gostaria que você nos seguisse através das nossas redes sociais. Seja o Facebook ou o Instagram. Que Deus te abençoe grandemente. Esse é o nosso desejo para a sua vida, em nome de Jesus.